Oração a São João Batista Ó glorioso São João Batista, príncipe dos profetas, precursor do Divino Redentor, primogênito da graça de Jesus e da intercessão de sua Santíssima Mãe, que fostes grande diante do Senhor, pelos estupendos dons da graça de que fostes maravilhosamente enriquecido, desde o seio materno e por vossas admiráveis virtudes, alcançai-me de Jesus. Ardentemente vos suplico que me dê a graça de o amar e servir com extremado afeto e dedicação até a morte. Alcançai-me também, meu excelso protetor, singular devoção à Virgem Maria Santíssima, que por amor de vós foi compressa a casa de vossa mãe Isabel, para ser deslivre do pecado original e cheio dos dons do Espírito Santo. Se me conseguirdes estas duas graças, como muito espero de vossa grande bondade e poderoso valimento, estou certa de que, amando até a morte a Jesus e a Maria, salvarei minha alma. E no céu convosco e com todos os anjos e santos, amarei e louvarei a Jesus e a Maria entre gozos e delícias eternas. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. Nós te aguardamos. Muito obrigado. Amém. 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 Amém.